Oi vaidosos, tudo bom meus amores? Cheguei hoje pra falar sobre cabelos e hoje eu estou de óculos, gente, porque se eu não coloco óculos eu não enxergo ali atrás. Hoje eu vou falar de cabelo, gente. Eu já tenho dois vídeos, eu acho, no canal falando sobre os produtinhos que eu uso, qual é o meu tipo de cabelo, cor, corte, mas as coisas mudam, né? Mudaram bastante, digamos que meu cabelo mudou bastante, meu cabelo era assim. Olha a diferença de meu cabelo, como que era. O que eu tenho pra falar pra vocês hoje são coisas que vocês me perguntam muito, muito mesmo. Bora rodar esse vídeo e vamos começar. Ai, gente, não gosto de gravar de óculos, menos que eu não enxergue se tá focado ou não. Acho que tá bom. Vamos começar falando sobre a cor do meu cabelo. Ele tá na cor natural agora. No começo do canal eu ainda tinha umas coisinhas loiras aqui nas pontas dele, porque há um bom tempo atrás eu fiz um over hair loiro, fiquei totalmente loira. Até já contei isso aqui. E agora meu cabelo tá na cor natural dele. Ele é um castanho claro, só que na câmera, agora principalmente no celular, ele parece que é preto. Mas ele é um castanho claro. Castanho claro não, mas ele é um castanho. Eu não consigo decifrar o castanho no meu cabelo, porque no verão ele fica claro, no inverno ele fica mais escuro, então não dá pra saber. Mas é castanho. O corte dele. O corte dele continua sendo o long bob, tá vendo? Continua menorzinho aqui atrás e maior na frente. E eu jogo assim de lado o cabelo. Aí às vezes eu deixo ele assim mais dividido no meio, pra mostrar bastante o corte, tá vendo? Mas é o long bob, pra quem tiver curiosidade, né? E se eu uso alguma química no meu cabelo, pra alisar o cabelo? Meu cabelo é totalmente natural. Aqui é o natural dele. Eu sequei com um secador. E só passei prancha aqui nas pontas, porque... Mas não adianta muito, porque elas viram pra dentro, viram pra fora. É porque é do cabelo mesmo. Depois que eu cortei, deu um volume, aí elas pegam vida própria. As únicas químicas que eu fiz no cabelo foi um tempo atrás, mas foi química de tintura. Então, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Acho que é só isso. E agora eu vou falar dos produtos que eu uso. Vou fazer aleatório. Algo que eu tô usando muito é esse daqui. É lindo, gente. A embalagem dele já é linda. Ele é o Cresce Madeixas. Eu não quero que meu cabelo cresça agora, mas é que ele é muito bom mesmo, gente. Ele tem um cheirinho... Sabe o cheirinho daquele... Daquele melzinho que a gente espirra na garganta? Então, é muito gostoso. E ele tem sensação refrescante. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Deixa uma sensação maravilhosa. Aqui é o shampoo e esse daqui é o Livin. Eu vou deixar pra vocês onde eu encontro... Onde você pode encontrar esses produtinhos, que é o Shopizas, né? Então, eu vou deixar o Facebook do Shopizas aqui embaixo. E você pode pedir por lá mesmo, pelo mensageiro. Aqui. Eu recebi há um tempo atrás. Eu acho que eu até mostrei em recebidas da Trust Hair. Esse... Esse shampoo, condicionador e essa máscara. Quando eu tô com mais tempo, assim, eu pego e passo tudo junto. Pego um dia e faço hidratação. Porque meus cuidados com o cabelo é basicamente lavar, tipo, na semana. Shampoo, condicionador, shampoo e condicionador. Aí, pelo menos duas vezes na semana, eu faço uma hidrataçãozinha, sabe? Uma eu faço mais leve e outra eu faço mais pesadona. Geralmente, a mais leve é essa daqui mesmo. É uma boa hidratação pra você fazer assim, sabe? Sempre. É muito boa. É a linha Miracle, da Trust Hair. Eu vou deixar o nome aqui embaixo também. Shampoo, condicionador e máscara. Agora eu vou, assim, pras hidratações mesmo, que eu amo fazer de verdade e verdadeira. Esse daqui é uma hidrataçãozinha também, que eu gosto muito, que é crescimento acelerado. É vitamina pro cabelo. Eu não uso, vou falar de novo aqui, vou tentar esclarecer. Eu não uso pra deixar o cabelo crescer. Eu uso pra hidratar mesmo, assim, sabe? A minha intenção é mais hidratar o cabelo. Por mais que as pontas dele estejam maravilhosas. Porque eu tô cortando toda hora, então, né, a ponta fica maravilhosa. Mas eu gosto de usar muito esse daqui, que é da Salon Line. Gente, esse daqui também, olha, Botox. A melhor coisa que inventaram na vida é Botox. Como o cabelo tá curtinho agora, ele dura horrores, horrores, horrores. E é maravilhoso. Deixa o cabelo escorrido. Ai, gente, fica perfeito. É o Hexa, eu acho que é assim que se fala. Hexa, sei lá. Meu Deus. Botox capilar da Salon Line. Aqui tem outro. Gente, eu deixo o melhor pro final. Vou mostrar pra vocês uma máscara, que a máscara é porreta. Esse daqui, ó, também uso da Salon Line. É pras cacheadas, mas eu uso, tá? O tipo de cabelo, que é 2A, B, C. Mas eu uso do mesmo jeito, porque fica muito bom pro meu cabelo. Eu sou do time das lisas, mas eu uso. E, gente, tem essa hidratação aqui, que ela é a melhor hidratação do mundo, da vida, que eu ando fazendo esses tempos aí. Sério, gente, muito boa mesmo. Muito maravilhosa. Que é Não Desespere e Repare, da Plankton. Ela é perfeita, gente. Eu vou até abrir pra cheirar, porque... Hum... Tem cheiro daqueles negocinhos, sabe? Opa. Tem cheiro daqueles negocinhos que... Que a gente deixa pra dar cheirinho no ambiente, sabe? E ela tem aquele efeito teia, ó. Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Muito gostosa, gente. Ai, eu amo. De verdade, verdadeira. Cheirosa. Hidrata o cabelo. Gente, meu cabelo fica parecendo... Sei lá o que fica parecendo algodão. Uma coisa mais macia, não sei. Fica perfeito. É maravilhosa. Ah, não. Mas eu esqueci uma coisa. Todo mundo falava, gente. Todo mundo falava. E eu tinha medo de passar isso no cabelo. Meu cabelo fica oleoso. Ai, eu não ia muito com a cara disso. Mas depois que eu usei, eu fiz a primeira vez. Gente, eu usei isso daqui. Depois que eu usei, eu não sabia mais viver sem. Então, verdosas, eu acho que foi isso aqui pra vocês. São coisas, assim, bem simples. Não tem um cuidado, assim, uau, de salão. Eu não faço nada profissional no meu cabelo. Meu cabelo, a única coisa que eu faço no salão, eu acho, é corte química, às vezes. Que quando eu quero fazer alguma coisa no meu cabelo, mudar, algo que eu acho que eu vou fazer, porque a gente não se aguenta, né, em mudar. Eu, pelo menos, tô querendo fazer um over hair no meu cabelo. Estou decidindo, calma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo muito simples, assim, bem pra esclarecer dúvidas de vocês. Muita gente me pergunta, Mari, foi difícil se acostumar com cabelo? Tipo, você tinha um cabelo enorme e hoje em dia você tem um cabelo mega curto. Foi difícil se acostumar? Eu falo pras pessoas que me perguntam, assim, quando me perguntam pessoalmente também. Às vezes, quando eu consigo responder pelo Instagram. Falo, gente, parece que eu nasci pra ter cabelo assim hoje em dia. Eu não me vejo mais de cabelo comprido. Mas eu não vou falar que eu não quero deixar o cabelo crescer, porque amanhã eu posso acordar e falar que era o meu cabelo grande de novo. Vamos fazer o intensivão pra ele crescer, né? O que eu falo, assim, é que quando eu me vi com aquele corte, sabe? Quando eu cortei, assim, a primeira vez, eu falei... Cara, é isso. Eu me achei, eu me vi, ali, sabe? Então, eu super me acostumei rápido, sem contar a facilidade que é cuidar de um cabelo curto, né? Então, é isso, vaidosas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever nas minhas notícias sociais, que é arroba vaidade no pincel no Instagram. E mari.vaidosa no Snapchat. No Facebook é barra vaidade no pincel. E eu tô sempre lá conversando com vocês. Estão sempre lá acompanhando minhas fotinhas, né? Então, muito obrigada sempre por tudo e até o próximo vídeo.